Bem amigos do canal El Esporte TV, a bola vai rolar aqui na Arena Jaclar. Rio Preto e Juventude da Águia brigando para permanecer na segunda divisão do Campeonato Municipal de Itanhaém. Inscreva-se no canal, amigo. Você também pode compartilhar e curtir se gostar. E-Tech Fibra Óptica e Internet de Qualidade. E-Tech Fibra Óptica e Internet de Qualidade Inscreva-se no canal. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA